Me é que é Pipsos YouTube. Bom, eu vou tentar não ser muito sério porque eu sou muito sério a fazer os vídeos, peço já desculpa. E então, o que é que me aconteceu há bocado? Eu estava aqui a brincar com o meu teclado e o Caps Lock bugou. E o que é que aconteceu? Tipo, tinha o Caps Lock ligado e ele escrevia letras minúsculas. E o Caps Lock desligado ele escrevia letras minúsculas. E eu pensei, bolas, o que é que eu faço agora? E então, fui pesquisar e encontrei esta solução. Se vocês verem o Word e o vosso Caps Lock tiver bugado, ou seja, ligado, escrevo minúsculas, desligado, escrevo minúsculas, vocês escrevem assim, exatamente assim. O que é que vai acontecer? O próprio Word vai corrigir a palavra quando vocês querem um Enter. O teclado sincroniza-se, lá, dizendo assim, com o Word e o Caps Lock volta a ficar normal. Enter e volta a ficar normal. Eu sei que isto é um tutorial um bocado de useless, não é? Mas acontece a toda a gente, tal como aconteceu a mim. E então decidi, ah, estava lá, resolvi isto. E pensei, ah, olha, vamos fazer um tutorial e quem tenha menos problema, ao menos fica a saber como é que se resolve. É um vídeo pequeno, tutorial fraquito, fraquito, vá. E assim acabou este tutorial muito baixo. Fica. Tchau, tchau, tchau.